Dudão, hein? Amando os animais. Parece de pelúcia. É, e ele está lindo. Os animais foram feitos por Deus. Nós devemos amar e tratar bem deles. Vou pegar o leite. O Dudão ama muito os animais. Segundos depois. Pronto, um leite suculento. Depois ele vai dormir. Que vida boa. Cante uma canção. Lá, 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 lá. Atire de montão. Vocês querem visitar um sítio? Sítio? É, agora lá na estrada a velha tem um sítio. E podemos entrar? Podem. Tu não deixa. Lá é legal. Então vamos lá. Tenho que pedir a minha mãe. Saque pra lá, ô Zaelinho. Não chute. Não, gato. Calma, sou um gato aí. É o meu gato. Nunca mais chute o meu gato. Os animais são criaturas de Deus. Sai dessa, Dudão. Isso mesmo. Não gosto de ver ninguém. Maltratando os bichinhos. Tá, vocês vão ou não? Vai vir com a minha mãe. Minutos depois, passou que a devia ir também. No caminho nós pegamos. Deve ter animais lá. Tem sim. Atire o pau no gato, tô, tô. Mais um gato, tô. Não morreu, não. Vou ensinar a música certa. Dois pontos de interrogação. Não atire o pau no gato, tô, tô. Porque isso não se faz, faz, faz. Jesus Cristo, tô, tô. Nos ensina a amar, amar os animais. Amém. Não é melhor cantar assim? Não. Tchau. Tchau. Olha o paçoca. Vocês estão indo para o sítio. Estamos. Então vamos. O que será que tem lá? Muitas coisas, hein. Vejam, olha a entrada do sítio. Sítio Guriri. Vamos chamar o dono. Moço. O que vocês querem? Podemos visitar seu sítio. Podem. É só não fazerem bagunça. Oba. Beleza, moço. Minutos depois. Galinhas. Aê. Vou te pegar, vou te pegar. Gente, olha o ventilador. Ventilador. Pare com isso. Se vai maltratar os animais, é melhor ir embora. Eu faço o que eu quero. Longe de mim. A galinha põe ovos para todos. Minutos depois. Olhem. O moço deixou eu andar. Eu também quero andar. Volte. Calma. Oh, não. Seu jamelão seco. Dudão só vai parar na China. Mais tarde. O Zuka me paga. Onde ele está? Não sei. Mas o que é isso? Olha lá ele. Mas o que é isso aqui? O que é isso aqui? Sai de cima dela. De jeito nenhum. Vou tirar você daí. Ah, eu quero ver então. Sai. Vou acabar me aborrecendo. Se vai maltratar os animais, eu não vou deixar. Você não é meu pai. Vou pegar outra. O Zuka não entende que os bichos também gostam de carinho. Ele parece retardado. Ah, acho que vem o Zuka em cima de outra ovelha. Pessoal, se liga nisso. Só Dudão pra colorir, velho. Vou colorir esse Dudão aqui, ó. Tchau. 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 Agradecimento aos apoiadores do Apoia-se. Dia-morna Star. Gabriel Veloso Rocha Lermos. Guilherme Pupi José Manuel da Silva Neto Lucas Vasconcelos Nara Gordinho Nina Anderson Nicky Wolf Vivaldo e o Gordinho Avelma Flam Sotsu Planet Valdete Castro E Luke Sparks Lucas 7 Produções Ei, aqui é o Luan e eu abri uma pois, né? A pedido de muitos é... Pra quem quiser dar uma forcinha aí numa pois Lembrando, não é obrigado, então... Quem quiser ajudar aí pra eu comprar algum remédio pra garganta Porque fazer essa dublagem é foda Ajuda aí Tá na descrição Um forte abraço, agradeço a todos